Vamo aí né tio, porque o bagulho aqui é louco, vou virar essa última madrugada aqui no Brasil gravando vídeos Aí depois eu falo isso na Irlanda E aí menis, Rainbow Manos com os bros É, tá bom que você vai num avião dormindo né mano, 10 horas de viagem, sei lá quantas horas Ih, quem dera se fosse 10 filho É quanto? 80 mil até Amsterdã e mais duas horinhas até Irlanda Como é que são as escalas? A escala é o que? São Paulo, Amsterdã e Amsterdã Amsterdã, Irlanda Ah, então você tá bem fudido Ah, bem fudido, o pior é que é Vai levar pro Nintendo ou não? Vou, vou, vou O maior problema é a segunda escala na real, porque o primeiro voo é muito cansativo né E a única coisa que você quer é descer daquele avião e ir embora Só que se você desce do avião Então quantas horas você dá? Cara, eu não sei se são 12 ou 14 ou qualquer coisa, acho que é 12 Eu pensei que fazia escala em Portugal ou na Espanha Então, tem muitos que fazem em Madrid né, mas a KLM quer que eu voar Ah, não vai pra esse lugar não Não, é, só tem gente horrorosa Não, pelo menos eu passei em Madrid quando eu fui pra Paris Mano, é muito bizarro né velho, porque é um espanhol que oficialmente eu não entendo nada Ah, é o espanhol do Duda É o espanhol do Duda Depois que você entra em qualquer país da União Europeia, você pode circular pra qualquer país né Por dentro Aí eu tava com o maior medo, eu falei, porra vai ser uma entrevista séria, não sei o que Aí a mina Aí o turismo em Paris, aí ela carimbou meu passaporte e falou, próxima Beleza Beleza Ah, é verdade, o Duda, tu tá defendendo quem tá errado aí né Ué, vocês que não sabem o que tão falando Ué filho, que isso Ah mano, vai tomar Sério que vocês entregaram a paçoca assim, puta que pariu em time Aguento mais velho É gente, isso daí Rodrigo, volta aí pelo amor de Deus, não dá não Eu achei que fodeu mano, eu passei o secador e agora não funciona as teclas Tô jogando um teclado virtual Boa Agente das forças inimigas Tava em cima Eu quero ver que não é a sua estrada Como se possa Cala a boca Eu estou enamorado Estou enamorado Direita Bem na direita Peraí na direita É tão grande Amigo da puta Pode vir mais um ainda Ah E aí The Dia E aí The Dia, viu o Battlefield jogando o X4 aqui, nego Pô, fala pra tu aí hein Ah Aê 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 Vai o Duda Duda, grava o segredo só em espanhol Vai, vai Duda, vai Duda, só em espanhol A gente também, vai Vale, vai Vamos, vamos Vamos, vamos chicos Aê 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 Fica com certeza que ele fica falando em português lá, e os cara tem que se esforçar para entender Ele Vigualando a se na e na sua boca Aê Quer a partir de horas ou ou lamo em Castellano? A partir de horas, vem na rua É que quando eu quero falar em Castellano, eu falo mais rápido O que é que tem que falar mais rápido? Porque sim Não! Terem que falar devagarzinho! Suave, suavecito! Suavecito! Eu não sei a música! Não sei a música! Não sei a música! Não sei a música! Daniel, em espanhol é tudo de bom, mano! É tudo de bom! É! Dá o cu essa porra aí! É tudo de bom! Eu falei que é um escândalo! Mas se fosse um escândalo eu te respeitava, filho! Que é um escândalo na sua boca! É tudo de bom! Ai, Daniel em espanhol! Nossa, o Daniel é um rei, né? É, ele é rei mesmo! Sem demagogia alguma! Nossa Senhora da Aparecida! Já viu ele no show? É sempre assim, mano! Sem demagogia alguma! Até hoje eu não sei o que é demagogia! Mas é que você é burro, né, Juninho? Queria agradecer a todos vocês aí! Sem demagogia alguma! Nossa Senhora da Aparecida aí! Sem demagogia! Sem demagogia! É, ele fala essa porra, mano! Talvez faça algum sentido, porra! Parece que é burro, ele não entende! Ele não fala não, isso aí é burro! Lógico que fala, mano! Sou mó fã do Daniel, mano! Sou mó fã do Daniel! O C é depois do X, né? É! É! Z, X, C! Uma vez eu fiz isso! Arrancar todas as teclas e não te dar uma foto do teclado! Para, Duda! Tem cara aqui, ó! Como é que eu vou sair daqui? Cadeu, mano! Fuse é foda! Fica de olhei! Fica de olhei! Quem morreu? Pega as câmeras! Pega as câmeras, Hulk! Tem três câmeras aqui ao redor! Subiu, 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 subiu! Tem um cheiro de fogo aqui que tá no meu teclado agora! Clara boia, Clara boia, Clara boia, Clara boia! Eu tô com ele de vida! Tem DOC? Não! Caralho! Matei o Fuse! Aliás, beleza e link! Só tem mais dois, mano! Os vassados e agora, o J.P. O J.P. Subiu! Não tá aqui na janela, desceu Tá Tá aqui, desceu, desceu, tá andando aí embaixo Vai subir na outra janela Boa, boa, boa Marquise Você tá na Marquise? Tá ali ó, tá ali ó, tá na clarabóia Olha eu levitando E agora eu vou levitar, levitar Tá vendo aí, Duda? Eu tô com o pé no chão, olha aqui, Duda Espera, espera, sai, 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 sai Pega por baixo, vai pra chief Tá, tá por baixo, ele tá na janela Segura Tá, fica de olho nela aí Ele tá aqui no, na clarabóia, aqui na, na, em cima da escada E ele descer lá, meto lá lá Ele tentando quebrar a clarabóia aí, com o tiro? Eu não sei Acho que ele, acho que tá Olha o placar Segura aí, quando ele for pro rapel eu te falo Tá Ele tá indo pra lá, tá voltando lá pra clarabóia lá principal, lá do, pro meio do mapa Tá aí, pati, aí mesmo Acho que ele tá descendo Desceu, desceu Boa time Deu ataco, olha lá Até que tô Eita preula Normalmente alguém matou, né? Só eu tinha matado nesse time Tá foda Está fuera Está fuera do comando Vamos ver Agora eu vou jogar, jogar de zoeirinhas Quero ver verdade na sua boca É sua porra? Hummm Hummm Empurradinho na boquinha Pegar amigos na bradeira Fazer com la piroco que la madre faz com el papito Eu estou enviadado Enviada Estou enviadado? Que porra é essa? Ué, não é espanhol isso aí? É espanhol, pô É espanhol, caralho Não é a versão espanhol? É a versão de São José De São José Do Rick Marketing Do Rick Marketing? Do Rick Marketing? Caralho Do Rick Marketing? É só mesmo Não pode falar o nome certo não Não, não Tá foda aqui Que nome certo? Eu não sei o que você está falando, nego Sabe do Rick Marketing? Eu não sei o que você está falando, não Eu não sei o que você está falando Estou Enamorado Enamorado Esse amor é tão grande Está na cozinha Alá, bombinha E o Duda não mata ninguém Oh, Duda, vamos, Duda? Vamos Ah, entendi Está de sup Alguém achou essa porra? Até agora não achei Vai, Duda, marca o objetivo Que eu estou rushando Vai, vai, vai Cozinha mesmo Cozinha mesmo? Lira, é Pode entrar por essa porta aqui Entra, entra, entra Aqui, aqui Vem, vem, vem Calma, cá não dá não Tem um aqui atrás Olha Me viu Tem um aqui na tua direita já Aqui, olha Ele está mais preocupado com o drone Do que comigo, mano Não, porra Esse cara tem um só, velho Tem um ali, tem um ali, ó Tem um ali, ó Acabou já Só tem dois Tem não, tem mais Tem aqui, ó Tem aqui no meu canto Quero ver o mel da sua porra Nossa Eita porra Isso que o meu mouse falhou, hein Ó, ó Ah, você tinha dois Eu não vi, não Esse um aí Ah, pô, os caras fugiram Ó, ficou uma mira gruda Você viu, Duda? Vai automático Depois eu passo esse programinha aí Depois que o pessoal Tacar o dedo no like desse vídeo Um beijo Até a próxima Nossa, que vídeo é esse aí? Só sobrou um Ué, fazer o que os caras me ver Do outro time arrega É a vida Mas eu matei todos Então tá bom Tchau